Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é mais um carro conceito, um carro conceito japonês. Honda 2 e 4, com seu motor, motor 1000 de moto, da R213 RCV, V4 1016 válvulas. Depois fico mais detalhes. Gera 12 kgfm a 11.000 rpms e 214 cv a 13.000 rpms. Motor central e tração traseira. A pista é autódromo de Monza, Itália. Bom, vamos ver a alinhação. O ronco é típico de uma moto. O câmbio é manual automatizado do primeiro reage com 6 marchas. Aliás, moto de competição, né? Moto da Honda usado na MotoGP. Motor 1000 V4, como já diz, é um motor V4, 4 cilindros em V. Né? Tem bom cabeçalde de alumínio, duplo comando de válvula no cabeçalde instalado por corretinha metálica. E, aclaro, refrigerado à água. Bom, se pensamos, como você fala do desenho dela, independente do próximo triângulo do triângulo ar. Né? Bom, olha... Eu acredito que ficará entre o Plymouth XNR e o Citroën, o GT by Citroën. Ele vai ficar numa internet diária longe desse carro. Que é a proposta totalmente diferente. Aliás, carro equipado com esportivo duro. Porque esse carro ele voca um carro de track day. Tipo o KTM XBall, por exemplo. Pena que a Honda não lançou. Inclusive, mostrou dois conceitos. Esse com motor de moto, moto com competição. E o com motor que está em TR também. Aliás, você pode estranhar. 214 cavalos a 3 mil RPM. Pode ver que girou... Ai, 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 ai. O que eu quase sofreu. Mas o Citroën está perguntando. Mas o motor de moto, mil cilindradas, 203 cavalos. Simples. As motos giram mais alto, etc e tal. É um motor totalmente diferente do motor mil de carro. Que é focado em economia. Esse motor mil de moto é focado em desempenho. Então, tudo muda. A configuração muda. E a capacidade de girar também. Lógico. Eu acredito até que no trânsito ele não seria muito viado. Porque o torque dele é 11 mil. Imagina, o cara vai ficar sempre dormindo. Mas em pista, com o brinco de trânsito, seria um cara divertido. Aliás, conceito desenvolvido em conjunto com a polifonia. Com o casonouro e a maus. Né? No caso, não é um conceito específico desenvolvido. Porque esse conceito existiu na vida real e foi desenvolvido. Entendeu? Não como os caras do 4 que não existem na vida real. E que foram desenvolvidos especialmente só para o jogo. Alguns, né? Só três caras que são grupo 4 na vida real. Um deles já foi com o IPT Cup. Mas, bom. Bom, galera. Já explanei aqui sobre o Honda 2 e 4. Né? Nesse caso, movido por motor da Honda 213 RCV. Agora, vamos para a nossa volta rápida em visão e externa. Bom, galera. Antes da volta rápida, propriamente dita. A moto que empresta o motor para esse carro é a RC213 V. Nome ideal, tá? Agora, vamos para a volta rápida com o Honda 2 e 4. Com o seu motor V4, 1 litro de 16V. Isso mesmo. Motor 1000. Né? V4. Colocando na pista o motor V4 1000. Seus 12 kg de forçamento de torque e seus 214 cv na pista. Seu câmbio na automação do primeiro de seis marchas. Seu motor central e sua tração traseira. Bom, como não é um caro conceito, a gente vai ver. Mas, olha, ele até surpreendeu, cara. Né? Ficará na frente do Plymouth e atrás do GT by Citroën, né? Mas, pelo menos que pareça, vocês vão ver onde que ele ficou mais próximo. Lógico, são conceitos totalmente diferentes, né? E esse cara tá equipado com menino esportivo duro. Porque ele volta com o cara de traque dente tipo KTM X-Ball. Bom, vamos ver em ação. Ó, ronco de moto. Motor vem de uma moto, né? Peso é 405 kg. Bem levinho. Ó, rabeada. Isso ajuda a explicar por que ele conseguiu fazer um temporal com o cara das potências. Aliás, foi muito bem. Subiu do café. Motor V4 mostrou de terminação. Aliás, o motor empezava na moto. Imagina, se esse conceito com o motor de moto fez isso. Imagina o conceito com o motor TPR que ele deve fazer, né? Agora vamos para a reta dos boxes. E vem a reta do Cianá. Que é uma região complicada. E olha, eu tive que dar umas três voltas antes para conseguir acertar a volta. Porque rabiava ali. Uma leve dianteirada. E depois vai ter uma outra dianteiradinha. E uma rabiadinha leve. Né? Motor de moto mostrando competência. Num carro leve também, né? Muito leve. Agora vem a reta oposta, né? Claro, o conceito é voar com um carro de traque dente. No caso, um KTM X-Ball, digamos assim. Ou, voo 05, areal alto. Olha a rabiada. No mergulho, a rabiada. Né? Areal alto e outros, né? No caso, o track day, né? Subido o café. Não é subido o café. Não é subido o café ainda. É subido. Olha a rabiada. Peirinho, feradoura, laranjinha. É uma área que complica qualquer carro. E um carro desse pode ser complicado pela estrutura da suspensão pela própria estrutura. O arrabeadar. Ele é leve demais. Mas lógico, isso é bom. Isso é refletivo no desempenho. Mas, ele cobre a contrapartida. É o famoso, toma lá, dá cá. Na engenharia. Existe. Isso existe, né? O arrabeadar. Você ganha lá e perde cá, digamos assim. Agora vai para a descida. Ali, pelo desenho da suspensão pela estrutura, se complicou. Mas, ainda assim, conseguiu ficar dentro da pista e tudo certo, né? E agora, o meu segundo café. Cinto ronco de moto. Tempo de volta. Um minuto. Cinquenta. E. Um segundos. E. Seiscentos e trinta e um milésimos. O que eu deixou atrás do Mercedes-Benz AMG GTS e na frente do Ford GT40. Olha só. Sim. Ficou, confirmou a intermediária na frente do Palmolte XNA e aí atrás do GT by Citroën. Mas ficou mais próximo do GT by Citroën do que do Palmolte XNR. Mas o Palmolte XNR é dos anos 60. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.